Música 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 Se não te descanso, não tem mais graça, não tem mais graça, não tem mais graça. Oh, 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 oh Vamos pedir para que o Senhor derrame as suas misericórdias neste lugar Salve Maria! Salve, salve, salve! O Senhor se abençoe a mim, eu vou pôr o Senhor assim, ó Eu vou pôr uma salve Maria e vocês vão dizer três vezes Salve, 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 Senhor Salve Maria! Salve, salve, salve! Mais uma vez! Salve Maria! Salve, salve, salve!